O bar do cowboy também gente, ó Também o bar do cowboy aqui do lado da polo rural Ele fica desse jeito fraco Só pouca gente também, ele fica só na cama de cada chuva As mesas tudo vazia Eu já vou embora, não tem graça de ficar aqui não